Fala família Top do Gás! Sejam bem-vindos! Já entra deixando aquele like aí no canal e faça sua inscrição se você não é inscrito. E a pergunta que fica é, Danilo, Ford Ka 1.0 fica bom no gás? Não fica muito fraco? Cara, eu escuto isso todo dia, o dia todo, e eu gostaria de responder aqui em detalhes para vocês por que a gente considera esse carro que não fica fraco e também por que a gente considera que esse carro fica bom no gás? Não somente esse, mas se a gente pegar um da Chevrolet, se a gente pegar também um da Fiat ou qualquer outra linha, existe um segredo para o carro ficar bom e é isso que a gente sempre trata nos nossos vídeos, tá? Aliás, um segredo não, são dois segredos que são muito importantes, beleza? Então, se você não deixou aquele like, faça aí a sua inscrição, pipoca seu like e vamos nessa. Vamos mostrar os detalhes desse carro para vocês verem o trabalho diferenciado que consiste na qualidade que vai refletir lá na frente, né? Às vezes as pessoas falam assim, Danilo, mas o carro a gás dá muita manutenção? É, dá muita manutenção? Entre aspas. Dá muita manutenção quando você coloca porcaria, quando você vai atrás de preço, quando você coloca qualidade, coisa boa, não tem dor de cabeça, beleza? Vamos lá. Olha aí, galera. Primeiro, esse cliente optou por colocar dois cilindros de 7,5, porque aqui em Londrina nós temos um posto de GNV Atenas. Então, se tem um posto só, para ele ter mais liberdade, para circular, mais autonomia, ele precisa dessa configuração. Se você está numa cidade pequena, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, cidades que têm muitos postos, você pode colocar um só. A outra pergunta que as pessoas vão fazer para mim, Danilo, mas o porta-mala desse carro é muito pequeno. O estepe vai sair? Galera, tudo que a gente faz com a chancela top no gás, a gente pensa no cliente e pensa na solução. Nunca nós criamos um problema para o cliente. Sacou o nosso trabalho? Ficou claro? Nós não levamos problema para o cliente. Nós levamos solução. E eu vou mostrar para vocês como que tira o estepe desse carro aqui, galera. Está vendo aqui? Deixa eu dar uma iluminação aqui, para vocês que acompanham o canal, para vocês verem com mais detalhes. Galera, nós fizemos um acabamento aqui perfeito. Deixa eu puxar aqui o outro banco. Deixa eu puxar aqui. Olha aqui. Olha só, galera. Todo esse acabamento que nós fizemos aqui, com o acabamento original do carro. Olha só. Ficou escondidinho o estepe. As traqueias aqui, fixadas aqui na válvula. Muito bem feito. Aproveitando o máximo. Você viu que sobrou esse espacinho aqui, que o cara eventualmente pode colocar uma bolsa, uma sacola aqui também. Uma não. Algumas, né? Agora, o pulo do gato, galera, é isso aqui. O estepe, galera, sai agora para cá. Então, ele saía para lá. Só que como ele tem um rebaixo lá e você colocar o cilindro, isso atrapalha. Então, nós criamos uma logística aqui de fixação do estepe. Fizemos um suporte até para o macaco, galera, aqui do carro. Aqui, ó. Tem um suporte abaixo aqui, ó. Para apoiar ele e parafusar ali onde é o acabamento original. Tudo isso pensado milimetricamente. Isso aqui deu muito trabalho, mas isso faz parte do que a gente chama chancela top no gás. buscando soluções de economizar para o cliente e buscando soluções de fazer uma reengenharia para o cliente não ter dor de cabeça. Esse é o primeiro ponto da qualidade que eu tenho falado para vocês, que faz toda a diferença. Qualidade de suporte. Se você pegar um suporte que nós usamos, uma chapa muito mais grossa, muito mais larga, isso também faz parte. Cilindros de boa qualidade, de referência. Isso também faz parte da nossa qualidade. Parafusos que a gente utiliza de melhor qualidade, que não vai enferrujar. Então, tudo isso que a gente aplica no carro do cliente é um diferencial gigantesco em termos de durabilidade, eficiência e segurança. Nós garantimos para o cliente a segurança daquilo que a gente faz. Nós garantimos para o cliente a qualidade daquilo que a gente faz. E o plus a mais, o plus a mais é a qualidade do equipamento. Nós trabalhamos com a linha italiana e aí você tem que tomar cuidado porque tem muita marca que se diz italiana que está produzindo na China. A gente trabalha com uma marca italiana chamada BRC. Ela é referência no mundo, em termos de qualidade, em termos de tecnologia própria. Não existe cópia própria. E também um software incrível, que você pode fazer um acerto do carro. Olha o outro pulo do gato. Qualidade de instalação, qualidade de equipamento, conhecimento para você fazer o acerto do carro, tempo para fazer testes de rua, que isso é importante. Às vezes nos grandes centros a galera não consegue fazer os testes de rua porque é muito trânsito, é uma loucura, não dá para perder tempo. Só que aqui a gente ganha esse tempo porque nós estamos no interior. Nós temos um padrão de qualidade que envolve desde a instalação, equipamento, configuração e testes. Fazendo testes em cima de testes para o cliente ter satisfação na hora de ter um carro a gás. Você entendeu o diferencial? Esse é um trabalho que a gente desenvolve aqui em Londrina. Danilo, mas aonde que vai desenvolver esse trabalho igual você? Não, não vai ter porque a gente faz isso de forma artesanal. Eu não estou desmerecendo, mas é um trabalho que a gente faz diferente. Gente, nós criamos essa linha de trabalho, então nós temos a expertise do nosso trabalho. Outros vão ter outro tipo de trabalho, entendeu? E não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém também, não. Eu estou dizendo só que nós temos um método de trabalho desenvolvido por nós, onde nós aplicamos desde um parafuso, está vendo ali? Aqui, desde um parafuso até o melhor kit. Ah, se eu fosse pensar em preço, eu trabalharia com a marca mais inferior. Mas eu não penso. Eu penso em oferecer o melhor para o meu cliente. Quando você tem a filosofia de oferecer o melhor para o seu cliente, cara, você vai dormir tranquilo, você não vai ficar tendo retorno. Ah, mas e a manutenção? Mas que manutenção que você tem com um carro feito com qualidade? No kit, muito difícil, raro. Danilo, mas eu não, eu não, eu não, eu sempre estou retornando, porque o cara diz que tem regular, me cobra duzentão lá para regular, e regula, e daqui a pouco desregula de novo. Pois é, coisa barata, você fica assim em função. Regular, desregular, ou às vezes nunca foi regulado da forma correta. Então, essa é a grande verdade do mercado de GNV. Volto a dizer, não estou denegrindo ninguém. Os bons não precisam nem esquentar a cabeça com o que eu estou falando, porque eles sabem que é exatamente assim que funciona. Agora, os pirambeiros, aqueles que não estão nem aí com qualidade, aí sim, aí não vão tacar pedra em mim, infelizmente. Mas não é porque eu sou uma má pessoa, mas porque eu falo a verdade. E quando você fala a verdade, para uns é uma benção, para outros vai doer. Essa também é uma verdade. Beleza? Mas, galera, eu tenho que ficar com a minha consciência limpa, e eu tenho meu compromisso com você, meu amigo, minha amiga, mais de 130 mil pessoas que me acompanham aqui no canal, fixas, né? Obviamente, muito mais pessoas me acompanham. Eu tenho vídeo de milhões de visualizações. Então, a gente tem que ter esse compromisso com as pessoas, mesmo elas sendo inscritas e não inscritas. A gente tem esse trabalho aqui em Londrina, trazendo o melhor do GNV para você, meu amigo e minha amiga que me assiste. Que Deus abençoe você, não perca os próximos vídeos que a gente vai fazer. E se você tem alguma dúvida, deixa seus comentários aqui, que a gente responde aí para você, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se esqueceu aquele like, está aí o chamado para não esquecer.